Mamãe e ação Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a rotina de outono do meu bebê reborn que pra quem não conhece, né, que é novo aqui no canal ou não conhece mesmo Esse daqui é o Breno, meu bebê reborn, gente, ele tá aqui no bercinho E eu já preparei um chazinho aqui pra ele Porque ele tá com tosse, né, por conta do ventinho de lado que ele tomou Então eu vou tá dando esse chazinho, né, pra ele melhorar Então agora eu vou dar aqui o chazinho pra ele Aqui, Breninho Aqui, gente, ele já tomou todo o chazinho dele, deixo só esse restinho aqui Agora a gente vai trocar esse menininho aqui, né Colocar uma roupinha mais quentinha no Breninho Porque essa aqui tá bem fininha, né, e como a gente tá no outono Fica mais friozinho E ele já tá com tosse, então eu vou agasalhar bem ele pra ter certeza que ele não vai ficar gripado O Breninho tá aqui brincando e agora eu vou separar as coisinhas pra troquinha dele Bom, gente, eu já separei aqui a roupinha que o Breno vai pôr Ele vai colocar esse conjuntinho que é a coisa mais fofa Que, gente, eu vou mostrar melhor pra vocês de mais pertinho, né Pra vocês verem a fofura que é Primeiro esse casaquinho aqui de raposinha Que a toquinha tem essas orelhinhas Com essa calça aqui com laranja bem forte, bem bonito, né Combina aqui com a raposinha Colocar também uma meinha nele, né E por baixo da roupinha eu separei um bórezinho pra colocar Aqui tá o perfuminho pra deixar ele bem cheiroso A escovinha de cabelo dele E a fraldinha E eu acabei de perceber que eu não peguei o talco Então eu vou pegar e deixar aqui Aqui o talco Agora é só trocar esse menininho lindo, né, gente? Então agora eu vou trocar aqui o Breninho Então agora eu vou trocar aqui Então agora eu vou trocar aqui Gente, olha que fofura Que o Breno ficou com esse conjuntinho Gente, ele tá a coisa mais linda Tenho certeza que eu vou tirar a foto dele e postar no Instagram Aproveitando, gente, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo Agora só falta passar o perfuminho nele Pra ele ficar bem cheiroso Aqui Ai, gente, nessa de passar perfume dele Eu derrubei perfume até em mim Meu Deus, eu não sirvo pra passar perfume Mas agora ele tá bem cheirosinho E eu coloquei, né, essa roupinha Bem quentinha nele Com toquinha, né, meinha Pra ele não ficar resfriado Como eu falei pra vocês, né Então agora eu vou deixar ele ali num cantinho Brincando Eu vou deixar o Breno brincando aqui nesse cantinho Coloquei aqui uns travesseiros Pra não ter o perigo dele cair Porque agora eu tenho que arrumar o almocinho dele Eu já tô aqui na cozinha E de almocinho, né Hoje eu vou fazer pra ele uma sopinha Que eu sei que ele gosta bastante Eu já piquei aqui algumas coisinhas Tem carne aqui Pimentão e batata Que ele adora E aqui tem essa mandioquinha Que eu ainda tenho que picar E eu também vou colocar um pouquinho de arroz Aqui o botinho de arroz Então Vamos preparar essa sopinha Vou pegar aqui o arroz A água que não tá caindo Agora sim Vou colocar aqui as coisinhas Que eu piquei agora Eita Aqui E agora eu vou picar aqui a mandioquinha Prontinho Agora eu vou colocar aqui o temperinho E olha que bonitinho Não sei se eu mostrei ainda pra vocês O que eu comprei pra cozinha Essa saleiro Eu acho que é assim que fala É de abacaxi Essa é a coisa mais fofinha Então eu vou colocar aqui Dá uma mexidinha Ligar o fogo Agora é só esperar ficar pronto Então agora eu vou ver como é que o Breno tá Enquanto o almoço tá ficando pronto Eu vou brincar um pouquinho aqui com o Breno Lá, 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 lá Lá, lá, lá Eu tô começando a sentir um cheirinho bom Então eu vou lá ver a sopa Ver se tá pronta Gente, a sopinha já tá pronta Então eu vou desligar aqui o fogo E vou mostrar pra vocês como que tá Tirar aqui a tampinha Olha, gente Ficou do jeitinho que ele gosta Então eu vou colocar no potinho dele Agora eu vou levar lá pra ele Eu já ajeitei o Breno aqui Então eu vou colocar o babadorzinho nele Que eu peguei e não mostrei pra vocês Mas esse daqui, ó Bem fofo Aqui, gente Agora esse mocinho tá pronto pra almoçar Aqui a sopinha dele Ficou uma delícia Olha o aviãozinho, Breno Aqui Mais uma, Breno Nessa daqui eu peguei pimentão Que eu sei que ele gosta, né Puxou pra mãe dele Ele gosta de pimentão Bom, gente O Breninho já terminou de comer Vou mostrar como é que ficou o pratinho dele Mas antes eu vou limpar aqui a boquinha Olha, gente Ele comeu praticamente tudo Só deixou esse retinho aqui Mas não tem problema Porque ele comeu bastante Tirar aqui o babador O Breno agora tá aqui assistindo o Peppa Pig E esse daqui que eu coloquei É especial de outono Pra combinar com o vídeo Olha isso, gente Ele adora esse desenho E eu acho que daqui a pouco O Breninho vai dormir Porque sempre depois que ele almoça Eu sempre coloco um desenho, né Pra ele ir assistindo E ele dorme Então vamos ver se ele vai dormir Dessa vez também É raro as vezes que ele não dorme Não falei pra vocês que ele ia dormir Bom, gente Então foi essa a rotina de outono Do meu bebê reborn O Breno Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações E lembrando que o meu Instagram Fica aqui na descrição do vídeo E antes de finalizar Eu queria mandar uns beijinhos Super especiais Pra Vitória E pra Maria Um super beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho mesmo Então Esse foi o vídeo Super beijo Tchau 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 Tchau